Eu gostava da novinha, mas ela não me queria Eu fiquei triste, fiquei triste Mas o mundo deu volta, agora eu tô de meiota E tô tranquili, fiquei forte Mas eu tô novinho Ela me chamou de moleque, agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque, mas eu sou bandido Poubeu o coração da sua amiga, ele tá aqui comigo Eu não quero você, eu vou te dar perdido Tô novinho, que ela me chamou de moleque, agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque, mas eu sou bandido Poubeu o coração da sua amiga, ele tá aqui comigo Eu não quero você, eu vou te dar perdido É ilícita, porque eu não quero você, eu vou te dar perdido Eu gostava da novinha, mas ela não me queria Eu fiquei triste, fiquei triste, mas o mundo deu volta Agora eu tô de miota e tô tranquili, fiquei forte Mas eu tô novinho, que ela me chamou de moleque Agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque Mas eu sou bandido, roubei o coração da sua amiga Ele tá aqui comigo, eu não quero você, eu vou te dar perdido Tô novinho, que ela me chamou de moleque Agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque Mas eu sou bandido, roubei o coração da sua amiga Ele tá aqui comigo, eu não quero você, eu vou te dar perdido É ilícita, porque eu não quero você, eu vou te dar perdido E aí, enfim, funk, insano Vamos com essa pedrada pra elas Tô novinho, que ela me chamou de moleque Agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque Mas eu sou bandido, roubei o coração da sua amiga Ele tá aqui comigo, eu não quero você, eu vou te dar perdido Tô novinho, que ela me chamou de moleque Agora quer dar um peão comigo Tô novinho, que ela me chamou de moleque Então você não quer você, eu vou te dar perdido Tô novinho, que ela me chamou de moleque